Encerrou aqui no município de Rolim de Moura a Copa Gimbete de Futsal da Merolin. A gente vai conversar com o Willis Anete, que é presidente da Autarquia de Esporte, que vai falar um pouco mais dessa final, que foi realmente diferenciada, até mesmo na abertura. Anete, uma Copa, foi sucesso, e a final então nem se fala. Isso, Mário. Ontem nós finalizamos a Copa Gimbete da Merolin de Futsal, tanto no masculino como no feminino. Tivemos 12 equipes participantes no masculino e 8 equipes participantes, algumas convidadas de fora do município, para estar participando dessa Copa. Um sucesso, um recorde de público, e como foi um sucesso durante todos os jogos, nós resolvemos fazer uma surpresa para o público, para prestigiar, com sorteios de brindes e uma mega estrutura de iluminação, de sonorização. E fizemos também uma apresentação com a Fanfarra e também com o estúdio Glenda, de ginástica. Foi muito bacana, muito bonito, o ginásio ficou cheio e foi muito emocionante. Onde valorizou muito mais ainda a abertura e a grande final que foi ontem no ginásio Lindo Pássaro. A abertura foi algo fora do normal, que nunca tinha sido visto, na verdade, em finais de jogos aqui no município. Foi. A gente tentou inovar, fizemos a semana retrasada, se não me engano, uma final muito bonita também no estádio Cassolão, que foi o Ruralzão. E a gente não podia deixar o futsal de fora, até porque envolvia o feminino e o masculino. E criamos, tivemos as ideias, pesquisamos, fomos atrás para fazer um negócio bem bacana. E foi muito bacana. Quem esteve no ginásio, prestigiou, gostou, e o pessoal está comentando bastante. Agora é organizar para que o ano que vem possa ser melhor ainda. Quero agradecer aqui, meu amigo e parceiro, Edinho Beletti, que foi parceiro dessa Copa. Gimbetti, que já é a segunda que a gente realiza. E, através dessas parcerias, a gente consegue valorizar ainda mais a premiação para as equipes. Lembrando que toda ação, toda competição da Autarquia de Esportes, ela não tem taxa de inscrição. Então, a gente consegue reverter essa taxa de inscrição para que as equipes possam estar se estruturando. E muito bacana, vem dando certo. Eu só tenho a agradecer a Deus e toda a minha equipe também, porque a gente não mede esforço para estar fazendo alguma coisa diferente para a população de Rolim de Moura no meio do esporte. Agora, quem foram os campeões? Nós tivemos a Cidade Alta, campeão no masculino, e tivemos o Duque Tupan, que é aqui de Rolim também, no campeão feminino. A vice-campeã do feminino foi o Real Futsal de Vilhena, e o vice-campeão do masculino foi o JB Iphone, também aqui de Rolim de Moura. Então, foi uma final muito disputada, né? Tem também outras premiações, goleiro, enfim? Tivemos, também tivemos o melhor jogador da competição, que foi o John Kevin, da equipe do Cidade Alta. O melhor goleiro também foi da Cidade Alta, que foi o Rocha. E no feminino, a melhor goleira foi a Tata, que é do Duque Tupan. E tivemos a melhor jogadora da competição, que foi do Real Futsal de Eric Emes, que é a Erica, né? Uma menina muito diferente, nova, e se despontou mesmo no futsal. Então, assim, eu quero agradecer todas as equipes participantes do feminino. Como nós tivemos só duas do município, nós fizemos alguns convites, né? Então, o Brasilândia participou, Vilhena, que é muito longe, inclusive fez a final. Então, de parabéns, tenho certeza que, quando que vem, vai ser uma Copa ainda melhor. Obrigado. 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 Obrigado.